Olá, onde o Brasil vai parar? As pessoas que dizem mais dessa eleição querer paz são as primeiras a fazer um barulho bem maior do que nós estamos acostumados. Quem sofreu com isso? Marília Mendonça. Está passando por um momento bem delicado. Após compartilhar um vídeo em suas redes sociais apoiando o movimento ele não contra o candidato Jair Bolsonaro que está se peiteando a presidência da república a cantora começou a receber inúmeras ameaças. Foram várias ameaças não só para ela como para sua mãe e seu irmão. A cantora resolveu então depois de uma noite de muita angústia apagar a postagem o vídeo onde ela pedia para seus fãs não votarem em Bolsonaro e resolveu escrever uma carta. Nessa carta ela falou que sua família é constituída de três pessoas sua mãe, seu irmão e ela, ela tem apenas 23 anos tem muitos amigos e ela sempre respeitou as pessoas sempre acreditou que teve torcida, sempre acreditou que apesar de qualquer coisa ela tem muitos amigos, mas ela se sentiu mal ao saber que estava defendendo as mulheres e muitas mulheres não queriam ser defendidas. Ela sabia que cantava para os homens, mas muitos homens são capazes sim de não aceitar desculpas. Minha mãe, segundo ela, tem recebido várias e constantes ameaças, críticas meu irmão também. Ela pede então paz. Vai ficar no silêncio, não vai mais falar em política mas todos aqui sabemos, Marília Mendoza não apoia Bolsonaro e as pessoas não vão fazer com que ela mude ameaçando. Não é assim que se constrói um país não é aceitável que as pessoas não aceitem as opiniões dos outros. Eu posso simplesmente não querer votar em ninguém e não sou obrigado a votar em Jair Bolsonaro mas, infelizmente, isso tem que ser dito muitas pessoas não aceitam ser contrariadas isso não acontece só com Bolsonaro acontece também com PT, acontece com outros partidos o Brasil tem perdido uma coisa nessa eleição não é a paz, é o respeito as pessoas não estão respeitando o direito das outras de dizer sim, de dizer não, de dizer ele não, ela não onde nós vamos parar? que país é esse? será que é esse o país que queremos? no tiro, na faca ou no grito, nas ameaças? bloco social por um Brasil melhor até o próximo vídeo tchau, tchau tchau